De matinagem, quero aproveitar a oportunidade para me cumprimentar, da mesma forma, para me cumprimentar os nossos colegas deputados, deputado Valdez Copilac, deputado Mauro Zinadal, deputado Elviz Arenda, deputado Paulinho Pobin. Eu observo, deputado de matinagem, que nessas três primeiras audiências do orçamento regionalizado, e aí de forma mais ampliada, tem tido a participação muito grande dos seus deputados, o que não acontecia em anos anteriores. Mas eu vou falar um pouquinho desse assunto, se posso, silêncio, me permiti daqui a pouco. Quero cumprimentar o secretário do Governo Nacional, Doméio Menegasso, em seu nome, e cumprimentar a todos os servidores estaduais que se fazem presença no dia de hoje, cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o ministro Efeira, o Gilberto, e que juntamente com o meu amigo, o vereador Chimaia, quero cumprimentar a todos os demais vereadores que fazem presença aqui no dia de hoje. O secretário da Deputação Estadual, o Gelson Solgato, também o Túlio, que é o nosso secretário de Junto do Planejamento, e cumprimentar o Géio Iberão, que é o coordenador do orçamento regionalizado, o Nelson, o Sérgio, e todos os demais servidores da Assembleia que se fazem aqui presentes. Muito obrigado, sempre, por estarem junto conosco. Quero cumprimentar a todos vocês, a imprensa, em particular, o meu amigo, o prefeito Zeca Foiato, do Guarajá do Sul, é um homem guerreiro. Mas deixo por último, para fazer um cumprimento especial, a um amigo, uma pessoa que ao longo desses últimos anos aprendi a conhecer, que é o prefeito Altair Hitz. Cumprimentar o prefeito Altair Hitz, aproveitar o oportuno também para cumprimentar o meu amigo, o vice-prefeito Flávio Gertet, infelizmente, não se faz presente em razão de problemas de saúde. Se ausentar do município, vai cuidar um pouquinho da sua saúde. Mas quero cumprimentar os dois e contar em um minuto, em uma pequena história. O primeiro prefeito, dentro do início, é que ele ainda está vivo. Esteve aqui no mês de março. Ele se sentiu mal e teve que, às pressas, retornar a Florianópolis. Tamanha emoção que teve no evento, na festa da integração do município. Casualmente, eu conheci e conheço o ex-prefeito. Aliás, meu eleitor. Ele é nascido em Canoinhas, temente da Polícia Militar, que se formou na época. Foi designado pelo governador da época, ele deu o Gornalz, para vir aqui, instalar o município, em 1953. Portanto, o Dinizio Sequeira completou, no mês de março, 60 anos de emancipação política administrativa. Em um dos meus discursos aqui no município, em uma das aberturas da festa de integração, e mais precisamente no ano de 2009, eu fiz no meu discurso a seguinte referência. Se naquela época, o então tenente da Polícia Militar, Císmo Moreira, que se tornou coronel e depois comandante-geral da Polícia Militar, para cá foi designado, para demarcar a fronteira, fixar a fronteira entre Santa Catarina, Paraná e a Argentina, o prefeito Altair Ritz e seu vice, Flávio Bertel, juntamente com o intendente de Bernardo e Igoia, e o prefeito de Barracão, juntamente com o governo de Santa Catarina, o governo do Paraná, o governo federal do Brasil e o governo federal da Argentina, e o governo estadual de Misiones, se lá naquela época Císmo Moreira veio firmar e fixar a fronteira, essas autoridades públicas começaram a construir uma das principais obras de Santa Catarina, que é o Parque Turístico Ambiental. E eu dizia no meu discurso na época, Císmo Moreira vem para fixar o marco da fronteira, essas autoridades vieram consolidar a fronteira de forma integrada entre seus povos. Está aí uma obra monumental de mais de 12 milhões de reais, em que a primeira etapa está praticamente paga. O governo de Santa Catarina está entrando com 2 milhões de reais, e o governo federal, um outro tanto também, e o governo do Paraná também. Então faço questão de fazer essa referência, porque de Luiz Sequeira é o único município onde se faz fronteira com a Argentina em espaço físico. Os demais municípios é por via o rio Peperibaçu até o entroncamento com o rio Urubai, lá na cidade de Itapira. Então, na verdade, na verdade, Santa Catarina começa por de Luiz Sequeira. Não quero aqui fazer os meus cumprimentos ao prefeito Altair Riz e seu vice Flávio Gertet. Deputado de Martins, me permitiu fazer essa referência, porque tenho trabalhado muito aqui em Duiz e tenho procurado também ajudar muito. E agora vai sair, finalmente, também o Cato, que é o Sendo Atendimento do Turismo, que começou na época do Deputado de Martins, enquanto secretário de Turismo, Cultura e Esporte. Deputado de Martins, Hoje pela manhã, ao ler a grande imprensa catarinense, e aqui quero que o deputado Mauro de Natal, Maurício, escute lá, que eu disse a lei, para mim, para mim, presta atenção na minha fala por alguns momentos. Na grande imprensa catarinense, numa das principais colunas de Santa Catarina, do jornal da Catarinense, do Márcio Pereira, lá está o editorial, tratando todas as audiências do orçamento regionalizado. E um dos nossos colegas, fazendo críticas, em razão da realização dessas aldeias, do excesso de gastos, que é feito para trazer todo o pessoal, e montar a infraestrutura, para que aqui possamos vir discutir, quais as ações que nós vamos tentar incluir no orçamento do Estado. Quais os problemas que a Assembleia Legislativa vai ajudar a sociedade a resolver essa situação? E o nosso presidente, o presidente deputado de Jornal da Catarina, diz que vai discutir com os líderes as próximas aldeias do orçamento regionalizado. Vou-me permitir fazer dois comentários de tomar raiva. Entendo que o nosso presidente deve respeitar a decisão da Comissão de Finanças e Punturação, porque a atribuição regimental é tratar dessas questões. Segundo, o nosso colega que trata, primeiro, não tem participado. Eu não vi participado das aldeias do orçamento regionalizado. Agora, se eventualmente há gasto para discutirmos as ações que vamos incluir no orçamento do Estado, e que essas ações que nós escolhemos e que nós decidimos incluir, não são executadas, não é culpa da Assembleia, não é culpa dos deputados que estão aqui. Porque esse deputado tem feito todo o esforço possível junto ao governo do Estado para que as ações que são escolhidas por vocês sejam realizadas. E se não são, a culpa é a única e exclusivamente do Poder Executivo que não cumpre aquilo que a Assembleia decide, que o povo decide em uma audiência pública. E é por isso que cada um de nós, em cada audiência que passa, se torna mais ainda, por convicção, a necessidade de fazer uma legislação e tornarem impositivo tudo o que aqui se decide. Então, me permito discordar do nosso colega que fez essa crítica hoje no jornal de Alcatarinense de que a Assembleia está fazendo o gasto para realizar as audiências, audiências exércidas que não dão resultado por não terem as suas ações realizadas pelo governo do Estado. Nós temos sim que fazer um projeto de lei, deputado de maquinagem, na Comissão de Defesa e Tributação, qualquer competência exclusiva da Comissão para que possamos incluir isso de forma impositiva no orçamento. Fixando um percentual, fixando um critério. E aí sim, como disse o deputado Naldo Nadal, o ano que vem essa casa vai estar muito mais cheia aqui para decidir, sabendo que existe dinheiro destinado à região e aos municípios para suprir as necessidades da sua gente. Eu tinha deputado de maquinagem, muito mais ainda para falar. Mas vou deixar para outra oportunidade e só mencionando. Muitos não sabem, às vezes, o que se faz um deputado lá na Assembleia. Mas os 10 bilhões de reais a que o deputado Valmir Comíncio se referiu, o governador Raimundo Colombo e o seu vice e os secretários de Estado só estão disponibilizando esse dinheiro porque o deputado Mauro de Nadal e o deputado Maurício Codilá, porque o deputado Neodice Areda, porque o deputado de Marcos Nasio, que é o deputado Valmir Comíncio, que é o deputado Marcos Vieira e outros tantos deputados examinaram, discutiram a exaustão, fizeram emenda, devolvendo o projeto e aprovaram os projetos de lei que estão dando autorização para o governador fazer em pré-se de quase no valor de 10 bilhões de reais. mais, é o BID-6 que está enchendo a Romelândia. Não é, deputado Mauro? Quanto tempo? Quanto tempo? Não é, deputado Mauro? Quanto tempo se levou? BID-6, quase 500 milhões de reais. O empresto BDS 611 milhões de reais. E nós fizemos uma emenda aprovada por todos os deputados de 60 milhões de reais que para a primeira lei da história está sendo destinado 60 milhões de reais para prevenção a seca. Não é o combate, prevenção. Serão instaladas mais de 1.600 cisternas com capacidade de quase 500 metros cubos de água. O empresto de 3 bilhões de reais. Olha esse C163 que liga São Miguel e Itapiranga vai ser operado com os dinheiros de outras plantas ou novias. O Banco do Brasil 1 bilhão de reais. O SC Rural quase 500 bilhões de reais. Dinheiro a fundo perdido e que quase não tem tido projeto nos 9 órgãos envolvidos. Então a Assembleia faz trabalho ajuda a resolver os problemas para se encontrar isso. Ajuda. E o outro arco é esse que vocês estão vendo nós estamos aqui na ponta da linha e se no ano passado nós fizemos 13 audiências públicas esse ano a Assembleia por intermédio da comissão resolveu fazer em todas as regionais e é por isso que aumentou o coro. Se no ano passado nós fizemos a greve de Itapiranga de Lísio em São Miguel do Oeste o coro foi pouco nós atingimos estamos atingindo a ponta da linha. então eu quero me permitir e até primeiro pedir desculpa pelo desabafo porque eu não aceito esse tipo de crime e segundo a luta tem que continuar para que possamos mudar a legislação e fazer com que todas as ações do orçamento regionalizado que a sociedade civil junto com os poderes públicos constituídos que escolhe sejam realizadas de forma impositiva e o governador do Estado seja obrigado a realizar. Um bom dia e um bom dia e um bom dia.